Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi, enfrentaram o Super Flamengo agora, campeão brasileiro, precisando da vitória, desfalcado de seus laterais, lateral esquerdo não tinha ninguém, lateral direita o Juan Fran acabou não participando dessa partida, todos os desfalques possíveis, o São Paulo que tinha, não precisava do cabo aqui, estava carregando o fone, o São Paulo que tinha desfalques, foi com um esquema novo, enfim, enfrentar este super elenco do Flamengo, precisando da vitória, este é o vídeo de jogo, que você que está vendo esse vídeo no futuro, já sabe, já viu aqui no título, e já percebeu pela maneira como eu comecei, que a vitória veio, São Paulo fez sua parte, venceu o Flamengo no Morumbi, com um técnico interino, um técnico de base, que é o Visoli, com um esquema novo, o São Paulo jogou lá no 3-5-2, fez a linha, o Gabriel já vai explicar a questão das linhas quando o time estava sem a bola, e como que o São Paulo fez para se defender, fez o necessário, achou um gol no primeiro tempo, teve um pênalti não assinalado para os padrões brasileiros, um pênalti absurdo não assinalado, tomou assim, teve chuva de cartões, que a Vivis me corrigiu, chuva localizada, porque era só na camisa branca, qualquer falta, qualquer lance era falta, e era para cartão impressionante, pênalti não assinalado, achou um gol, achou um gol, com o Luciano batendo falta, homenageando grandes batedores que a gente teve na nossa história, e depois acabou tomando o gol de empate, mas fez o gol da vitória, com uma bobeada do goleiro Hugo, uma matada no peito do Daniel Alves, e um passe, uma visão de jogo magistral, para o Pablo definir os números, o Gabriel vai explicar, mas a gente vai ter que falar muita coisa, porque assim, todo mundo fala, ai pipoca, 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 eu não gosto desses termos, mas se for falar de pipocar, todo mundo pipocou, nessa temporada, porque tem que falar do Inter, que a vantagem do Inter era melhor que a do São Paulo, a vantagem que o Inter tinha até pouco tempo, era melhor que a do São Paulo, as condições que tinha, não fez, tem que falar do Rogério, que não conseguiu ganhar do São Paulo, nessas condições, o Inter fez três gols não assinalados lá, que deram, e eu acho que estava mesmo, não fiquei vendo lance, que também não me importei, pênalti que não foi mesmo, mas enfim, teve toda essa polêmica, o Inter não conseguiu fazer a parte dele, o Rogério não conseguiu fazer a parte que lhe cabia hoje, então assim, para lembrar, e o São Paulo tirou energias, de onde não tinha, o Gabriel quase morreu, falei com ele, a gente traz um pouco o vídeo, para o Gabriel poder respirar, o Gabriel não conseguia nem falar, ele ligou para mim, eu não conseguia entender o que ele falava, o que você achou do jogo, Gabriel, agora sim? Tenso, jogo tenso, porque como esperado, o Fluminense fez a parte dele, e o São Paulo tinha uma necessidade, assim, a gente ao longo das lives, em outros vídeos de jogo, a gente fala, a gente falava, e abordou, e vai abordar isso mais no sábado, se não me engano, acho que vai ser o nosso vídeo pré-temporada, né, amanhã a gente faz uma retrospectiva do ano, e sábado a gente faz uma pré-temporada, mas assim, a diferença de você ir para a fase de grupos e não ir, ela era abissal, ela era colossal, ela era maior do que no último campeonato, em que já era muito, muito grande, por vários fatores que a gente... A gente vai falar muito no vídeo, tá bom, mas assim, era um peso enorme, ainda mais com o fracasso do São Paulo contra o Botafogo, que era o resultado que a gente esperava, esperava sim, que era o resultado normal, era o resultado que era o resultado mais provável. Achava que você estava falando que esperava derrota, aí eu falava... Hoje um amigo meu mandou um negócio lá de aposta, para você ter uma ideia, quem apostou no São Paulo R$100,00, e eu não componho muito isso, tá, mas a previsão era R$4,75,00, ganhou tipo R$1.800,00, assim, sabe, tipo, o cara que fez uma aposta dessa, tal era a vantagem do Flamengo... O cara que apostou... Se o cara apostou R$100,00, a cotação estava R$4,75,00, é impossível ele ter ganhado R$1.000,00. Não, não, tô dizendo, é que o cara que me mandou ele não apostou só nisso, né, mas eu tô dizendo, o Flamengo estava pagando quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00. A vitória do São Paulo era quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00. Aí os outros eram... É que ele fez várias apostas, e entre elas ele tinha até se arriscado a apostar no Corinthians. Mas ele conseguiu levantar em R$1,00. Mas assim, o peso maior foi esse. Você coloca R$100,00 no São Paulo num jogo de hoje, você ganhava R$400,00, R$4,00, R$7,00, R$5,00, R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00, quase R$5,00. Então, vê, o favoritismo era enorme. São Paulo não tinha laterais esquerdos, São Paulo não tinha o lateral direito titular, São Paulo não tinha o seu principal atacante, seu principal atacante não, mas um dos seus principais atacantes da temporada que se despediu há pouco, Brenner, e todos os problemas do mundo com técnica interina. Então, jogo tenso. O que você achou dessa proposta de R$5,002? Só teve um dia para treinar isso, mas até que a coisa... Um dia para treinar isso, aí você teve algumas dificuldades normais. E assim, uma coisa foi clara, o São Paulo treinou a proposta defensiva e não fazia ideia de como construiria o jogo. Isso ficou evidente nos 90 minutos. O São Paulo usou o único dia que tinha para, vamos treinar essa proposta e vamos treinar especialmente o São Paulo sem a bola, até porque foi a proposta do São Paulo deixar mais a bola com o Flamengo. O São Paulo jogou com a maior parte do tempo, como eu falei, sem a bola. Aí era uma linha de cinco atrás, três no meio de campo e Pabllo e Luciano na frente. Pabllo e Luciano para tentar dificultar um pouco a saída com os zagueiros. Quando essa bola era aberta ou enfiada por dentro para Gerson ou Diego, chegava aberta ou para Felipe Luiz ou para Isla vindo buscar, qualquer coisa nesse sentido, Pabllo ou Luciano, na maior parte das vezes o Pabllo, ele recuava pelo lado oposto. Se a bola fosse para a esquerda e aí se você tinha Daniel Alves de um lado, Tietchê do outro, Luan no meio, se a bola fosse por um lado, o homem da ponta, porque Tietchê e Daniel alteraram bastante de lado no primeiro tempo. Ia marcar lá, o Luan vinha na cobertura, o outro ficava mais por dentro e um atacante recuava para fechar os espaços do Flamengo. Que, aliás, no jogo contra o Internacional, eu cheguei a comentar com um amigo meu, com o Mozart, eu falei, cara, esse time do Flamengo é um time, muitas vezes, com baixíssima intensidade de troca de passes. Então você vai trocar os passes, você vai ter muita qualidade técnica, você vai ter uma movimentação na frente dos atacantes, mas é muito lento. E quando você fecha os espaços, você dificulta o jogo para o Flamengo. Não à toa, contra o Internacional, o primeiro gol do empate, quando estava no 11 contra 11, sai numa jogada individual, uma espirrada de bola, que consegue pegar o Bruno Henrique com o Rodinei, o Bruno Henrique dribla e aí consegue fazer o passe para trás, já depois de quebrar a defesa com o drible. Então, o São Paulo se aproveitou disso, soube se aproveitar disso, porque fechava os espaços, o Flamengo rodava o jogo e não conseguia infiltrar, porque era muito lento para fazer isso. E o São Paulo conseguiu se aproveitar, só que o São Paulo não conseguia contra-atacar. E aí, na única chance que teve até a falta, mais ou menos uma chance, né? Foi um contra-ataque pós-escanteio, que o Tietchan arranca, enfia a bola para o Igor Vinícius, que aí o São Paulo se aproveitava um pouco das escapadas dos jogadores, que são um pouco mais velozes, o Wellington quase não foi a linha de fundo, o Igor Vinícius tentou uma ou outra escapada, essa é uma delas. O pênalti para os padrões brasileiros, para os padrões brasileiros, ele é escandaloso. Para os padrões brasileiros. No futebol normal, talvez não fosse nem pênalti. Nos padrões brasileiros, ele é escandaloso. Para quem tiver interesse... Estreia do Luciano, Bahia, o próprio Igor Vinícius, você me lembrou isso no intervalo, o próprio Igor Vinícius faz um pênalti exatamente igual. Por ironia, hoje o Igor Vinícius sofreu esse pênalti. Um pênalti que num jogo, num futebol normal, não deveria ser apetado, uma disputa ali, mas no padrão brasileiro é muito pênalti. É absurdo. E nem checagem de VAR teve. Então a gente teve esse lance de muita estranheza, e teve uma falta do Diego, que não teve amarelo. Mas cara, foi pesado. E teve a falta do Arboleda, que ele só coloca o braço amarelo, xinga a mãe do cara, Então assim... O cartão para o Daniel, o cartão para o... O Tietchan foi justo. Foi um erro, ele teve que parar depois da jogada, parou com falta consciente, o cartão do Tietchan foi justo, mas aí o cartão para o Arboleda, altamente discutível. Cartão para o Daniel Alves, altamente discutível. Uma falta que ele empurra o jogador, quando o jogador já está fazendo lançamento, tipo no meio de campo, lance de jogo, falta normal. Ah, mas ele já fez muitas faltas. O Diego fez muitas faltas, outros jogadores fizeram muitas faltas, ninguém saiu tomando o cartão por sequência de faltas. O Diego foi terrível, eu achei que o São Paulo não terminaria com 11. Eu achei que ia terminar com 11, que tivesse que apostar, você falou isso, né? Eu também achei que não. E teve mais um cartão amarelo, outro cartão amarelo do primeiro tempo, também é bem contestável, do Igor Vinícius, altamente contestável, enquanto os jogadores do Flamengo não tomaram. Everton Ribeiro não tomou, pela falta do primeiro gol, o próprio Diego que eu citei não tomou, outros jogadores do Flamengo não tomaram, às vezes por puxão, às vezes por lance muito parecido de sobra-braço, essas coisas. A falta, pelo lance, a falta. A falta, sim. E aí, enfim, o São Paulo fecha os espaços, sofre um pouco no jogo aéreo, o gol de empate que o São Paulo toma já tinha sido ensaiado umas duas vezes no primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu parar o jogo aéreo do Flamengo, deu sorte em alguns lances, o Gabriel sempre entrando em condição legal, um lance o bandeira deu, o outro não, nos dois o replay mostrou que ele vinha em condição legal por um desvio na primeira trave para receber no fundo, e aí o São Paulo dá sorte de ele chegar um dedo atrasado, da bola e um dedo para frente. Antes do gol de empate, no próprio segundo tempo, teve uma bola muito parecida também, então o São Paulo foi o principal defeito do São Paulo, e algumas outras coisas que se acertariam se o São Paulo jogasse sempre dessa maneira, o que eu não acho bom, porque você não vai ter sempre dois chutes certos no gol e dois gols. E aí é absurdo, e você ter um time com a qualidade do Flamengo trocando bola, isso em teoria para o treinador do Flamengo, é um negócio que é para ser corrigido, é para o Flamengo trocar passes com mais velocidade, como o São Paulo conseguiu nos melhores momentos do campeonato, era passes rápidos e movimentação intensa, não era esse jogo mais morto, ou menos intenso, e o São Paulo às vezes permitia que o Flamengo rondasse a área muito próxima, de maneira muito próxima e sem grande combate. A bola chegava muito facilmente a uma linha de fundo, a uma aproximação de jogadores com muita qualidade, que no caso do Flamengo é praticamente o elenco inteiro, e o São Paulo não conseguia marcar, às vezes inclusive, uma inversão de bola, exato, uma inversão de bola, um passe vertical, às vezes até de um lado do campo ao outro, pegava os jogadores do Flamengo com uma liberdade muito perigosa, que se fosse um time já mais intenso e mais condicionado a saber o que faz com a bola, essa bola vai chegar no jogador, o jogador não vai ter que parar, pensar, levantar a cabeça, já vai ser um negócio mais automático, seria complicado. Mas assim, de novo, um dia de treino, você não vai resolver isso tudo, já foi para um dia de treino, numa situação muito melhor do que podia ser cobrado. O Diego fez um bom jogo, como lateral, o São Paulo teve alguns jogadores que cansaram muito, muito, com 26 minutos, o Igor Vinícius já não estava aguentando mais, teve uma bola que o São Paulo perde no ataque, um contra-ataque, que ele até abandona um pouco a marcação, porque o Felipe Luiz solta a bola para o Bruno Henrique, ele já está ali esgotado, o Luan esgotado, o Wellington do outro lado sai com o cânibre esgotado, e aí é normal, porque é um garoto, é o primeiro jogo dele como titular, no profissional, é esperado. O Flamengo, num esquema completamente diferente. O Bruno Alves, com 37, 38 minutos, ganha uma dividida, ele já começa a abaixar ali, mão no joelho, então assim, o São Paulo teve muita dificuldade física na parte, segunda metade ali do segundo tempo, e foi justamente quando começa a colocar um pouco a bola no chão, aí já estava ganhando o jogo, a gente já fala dos gols, mas com o 25, 26, é quando o São Paulo chega no ataque e não pega a bola e joga esmo para a área, para o Luciano brigar com o Gustavo Henrique de cabeça. O São Paulo para e toca um pouco a bola, para tirar a velocidade do jogo, porque o Flamengo estava com muita gente na frente, e aí você para, toca um pouco a bola, obriga o Flamengo a sair de trás um pouco, fica um pouco com a bola, tira a velocidade do jogo, tira essa pressão, respira um pouco, fica um pouco com a bola. E o São Paulo soube fazer isso na parte final do segundo tempo, e aí entra Luan, vai com a bola até a linha de fundo, toca, aí entra Luan, numa partida excepcional, Tietchê num segundo tempo bom, primeiro tempo não tão bom, e Daniel Alves também muito bem, os três do meio de campo que fizeram esse papel com muita qualidade, muita qualidade. Igor Vinicius tentando um arranque ou outro, mas mais limitado, perde uma bola ali, quis dar uma caneta ali na parte de defesa, quase toma um contra-ataque de graça, O Pablo, a gente já fala dele também, mas só para complementar, o Luciano conseguiu, a presença do Pablo, às vezes, a gente falou isso no jogo contra o Botafogo e falou em outras partidas, permite que o Luciano faça a função do Luciano, onde o Luciano foi o artilheiro, foi o melhor jogador do São Paulo no ano, ele não fica isolado. Então a presença do Pablo permite a movimentação do Luciano, permite que o Luciano consiga tirar as melhores características dele, mesmo quando o Pablo não vai bem. E aí pode ser Pablo, Brenner, a figura do centroavante permite que o Luciano seja mais móvel e mais útil. E o Pablo... Até que o Pablo na fase consegue fazer isso. É não, porque aí não entra a questão técnica, entra a questão de posicionamento. Tem um centroavante lá, podia ser o Trelles, podia ser o Carneiro, enfim, ter a figura do centroavante no posicionamento correto permite ao Luciano isso. e o Pablo, ele vai bem também no segundo tempo, além do gol, para prender uma bola, deu muita sequência de lance, o Pablo que estava apanhando da bola, a maior parte da temporada ele acabou apanhando muito da bola, hoje foi o contrário, conseguiu, teve uma matada de bola que ele recebe até num chutão do Volpe, muito bonita, dá sequência no lance, inclusive faz o gol, a gente já fala do gol, mas ajuda o São Paulo nesse ponto. E ajudou também com o São Paulo a fechar espaços. o São Paulo jogou sem a bola, então todos os jogadores precisariam desse tipo de função, digamos assim. E aí nos gols, um escanteio que o São Paulo bate, sobra de bola, o Tietchan sofre uma falta perigosa, assim, isso não é algo que você programa, entendeu? É assim, você coloca a bola, tem o Daniel Alves ali e tem o Luciano, e aí você fica pensando, pô, será que o Daniel Alves vai se arriscar? O Daniel Alves ainda faz uma paradinha de quem vai dar uma pancadinha e tal, e aí o Luciano bate no canto do gol, goleiro, aí eu vou falar uma coisa, porque assim, o Hugo é um bom goleiro, o goleiro do Flamengo, é um bom goleiro, parece realmente um goleiro de muito potencial, um cara que vai, mas contra o São Paulo, ele não deu muita sorte, então, se você pegar alguns jogos dele, o Flamengo não deu muita sorte, o Flamengo não deu muita sorte contra o São Paulo, mas eu digo, ele falhou em jogos assim contra o São Paulo, que ficou muito marcado, hoje no lance do gol, o lance do gol é no canto dele, você não pode tomar o gol no seu canto, você inverteu a barreira, enfim, mas o Luciano bateu bem, para desespero do Rogério, como eu falei. Isso é uma barreira invertida, é que a falta frontal, o goleiro pode escolher o lado, mas como ela dá um bocadinho mais para a direita, ele preferiu jogar para o outro canto, você escolheu o lado da barreira, ainda toma o gol no canto. Ele escolheu e ficou no canto, e daí ele dá aquele passinho, e aquele passinho mata, tá gente? Sim, pode parecer que não, quem é da função do goleiro, você é condicionado a fazer coisas, eu falo porque, tanto eu quanto o Gabriel, você também foi treinado, ainda mais quando era novo, cara, você faz coisas que você não pensa, você vai pensar depois, é muita coisa de reflexo, quando você dá um passo, para o lado, a bola foi para o outro, por mais que você queira voltar, por mais que você tem de voltar, em alguns momentos você se quebra, acho que eu já descrevi um gol, que eu tomei no meu pai, assim, que ele fez uma coisa... O Alisson tomou, o Alisson tomou um gol assim, há duas semanas, acho que contra o Manchester United, igual assim, ele dá o passinho, bola no canto dele, e não volta mais, e é um erro, porque assim, o Luciano, ele não é um grande batedor de falta, não é o especialista da função, o Luciano vai botar a bola por cima da barreira, é um perigo, não tinha isso, então assim, você tinha menos motivo ainda, para querer antecipar, a jogada, para querer adivinhar o que o cara vai fazer, e aí para mim foi o principal erro do Hugo, muita felicidade do Luciano, porque se o Luciano também não bate bem, o Hugo é muito grande, tem muita explosão, buscaria, a falta do Luciano é perfeita. E aí, o segundo gol, o Hugo vai sair rápido, vai dar ali a saída? Só o gol de empate, porque o São Paulo já vinha sofrendo no segundo tempo, e aí assim, no gol de empate, era o Arboleda, marcando o Gustavo Henrique, e você não... era a base, porque o alvo principal do Flamengo, isso não foi no jogo de hoje, todos os jogos do Flamengo, recentes, o alvo era o Gustavo Henrique, o cara tem 1,96m, e tem uma boa cabeçada, o Flamengo já fez gols com o Gustavo Henrique, já deu assistências com o Gustavo Henrique, já criou perigo com bola para o Gustavo Henrique, você não marca o Gustavo Henrique à distância, aí o Arboleda foi querer dar uma impulsão para trás, que já prejudica completamente, você deixou o cara sozinho, ele assiste para o Bruno Henrique, aí joga essa bola para a primeira pequena área, e começa a virar Deus os acudos, e achou o Bruno Henrique, não podia acontecer esse tipo de marcação no principal jogador na bola parada, tem escanteio, cara, agarra já no Gustavo Henrique, já cola no cara, e na pior das hipóteses, sobe junto, como para pegar um exemplo, o que o Lugano fazia com o Kraut, o Kraut era 20 vezes maior que o Lugano na final contra o Liverpool, o Lugano não tinha dificuldades enormes, só que ele pulava junto, aí o cara não conseguia direcionar o cabeceio, às vezes nem ganhar o cabeceio, então faz isso, não marca o cara à distância, não marca o cara à distância, aí é complicado. Você vai se lascar, e aí a bola vai ali para o meio, também teve uma desatenção ali, aquela coisa de marcar, marcar a bola é muito complicado, não marca a bola, marca o jogador, você pode ter um jogador, dependendo do tipo de escanteio que vai ser cobrado, que vai ficar responsável por olhar a bola que está fora ali, mas não ali, não era para ser ali, na pequena área, o Flamengo empate, mas eu não esqueci do Flamengo, e vamos voltar para o lance. Sim, era só para fazer o registro do gol de empate, porque foi muito cedo, mas você já tinha falado dele, eu não queria mais voltar para o lado dele. Podia ter comprometido muito o resultado. Podia ter comprometido a palavra. Exato, o empate e a derrota para o São Paulo era igual, era idêntico. Exato, por isso que eu falei, quando o São Paulo entra no empate, eu falei, cara, agora a gente vai ter que achar outro gol, não tomar nenhum, e não tem ninguém expulso. É difícil, tanto que assim, na virada do jogo, eu falei, muito complicado, o time está todo amarelado, o Flamengo vai vir com tudo, a arbitragem não está muito favorável, era uma questão muito, eu não achei que o Flamengo ia passar em cómodo, eu achei que ia fazer um gol. Aí vem a saída do Hugo e o Daniel Alves, que brigou com o Gerson, o jogo todo, diga. Gol de chutão. Pois é. O Hugo foi dar o chutão. Da chutão que resolve. É, o Daniel Alves me mata a bola, com uma categoria, com uma facilidade, e me mete a bola para o Pablo, e o Pablo, na cara do gol, faz o gol. Aí, isso que a gente precisa voltar, é importante falar isso. O cara lá, até fizeram a piada que o cara pagou o bicho do São Paulo, não adiantou o do Inter, que ele paga para o Odinei lá, o cara me chutou a bola na traga, a bola não entra, não entrou. Fracasso, o cara foi expulso, olha que burro, colocou um milhão lá. O Pablo, faz o gol hoje, Libertadores de São Paulo. O Luciano e o Breno, não fazem os gols contra o Grêmio, a gente não foi para a final da Copa do Brasil. Tem momentos, em que a circunstância, ela não pode ser colocada, como uma coisa corriqueira. No São Paulo, isso acontece, porque o São Paulo faz 10 anos que vem repetindo alguns erros, e são erros muito grandes, tanto que a gente tem uma série de erros administrativos, são erros de administrações que vivem no poder, e a gente está sempre com o nosso canhão direcionado para lá. E aí, quando acontece uma coisa corriqueira, uma coisa de jogo, um jogador que falha num momento em que tudo estava desenhado para que a jogada acontecesse do modo correto, vira pipocada, vira time fracassado, vira não sei o que, vira não sei o que lá. Se a gente pegar esse campeonato, a vantagem do Inter qual era? A vantagem do Inter? Primeiro, nunca um cara que estava na rodada, na liderança... Isso foi o que te passei, foi o contrário. O Internacional poderia ter feito o Flamengo, ser o primeiro time líder na última rodada, perder o time. Na penúltima rodada. Ah, sim, na última rodada. Entrar na última rodada líder, é isso que eu estou falando. E o Internacional, assim, uma vitória nos últimos cinco jogos, dessas vitórias, ele teve, acabou tendo, por causa do jogo do São Paulo, dependia, nos dois últimos jogos, só da sua vitória para ser campeão, um no confronto direto contra o Flamengo, e o outro, porque o São Paulo estava até ganhando o jogo, ou seja, o empate já era o suficiente para o Internacional se tivesse ganhado o jogo. Assim, de novo, uma vitória em cinco jogos. Um desses cinco jogos, uma derrota de virada para o esporte em casa. com o Flamengo, que já tinha jogado e empatado com o Bragantino, o Flamengo empata com o Edson Bragantino, se o Internacional ganha do esporte em casa, abriria quatro pontos, faltando três jogos. Quatro pontos, faltando três jogos. E aí perde, perde. Aí você, tudo bem, controlamos aqui, liderança, não é nossa? Eu prefiro quatro em três jogos do que sete em doze. Não, e de novo, esses sete pontos, e aí, eu odeio esse tipo de coisa, e eu já vou fazer essa associação, inclusive com o gol do Pablo, para mostrar como as coisas não são tão absolutas. Não é uma defesa, então está tudo bem. Não está. Só que assim, eu não vejo ninguém fazendo a conta, porque quando era com o São Paulo, nenhum time que era líder na rodada tal, perdeu. Isso não tem com o Internacional, que também nenhum time que tinha quatro pontos, faltando acho que seis jogos, perdeu o título. E o Internacional, pronto, perdeu o título. E esse jogo contra o Esporte, o Flamengo já tinha jogado empatado, você já sabia o resultado, você já sabia que se você ganhasse, você abria uma vantagem, faltando três jogos, você tinha mais pontos do que jogo para disputar. Você já sabia disso. Você tomou de virada. Você não ganha, você não ganha, aí você ainda consegue chegar na penúltima rodada contra o Flamengo, em que o empate está bom, porque o empate, aí eu entro ou para ganhar ou para o Flamengo não ganhar, o empate serve, você sai na frente e toma uma virada de novo. Toma virada do jogo. Pô, cara, assim, se é o São Paulo, caiu o mundo, é a pipoca, não sei o quê, aí você chega no jogo final. O Flamengo só depende de você, pegar o São Paulo destruído, perdeu para o Botafogo, temporada horrorosa, não sei o quê, formação nova, desfalque, só ganha o jogo, aí perde o Flamengo. Um time, o Inter, aliás, o Flamengo perdeu, mas o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians, décimo segundo. E aí o segundo ponto, aí perde o Flamengo, aí sobra para o Internacional, vai meu filho, ganha o jogo, de novo, apareceu para você, mais uma chance, teve uma vitória nos últimos cinco jogos, vai, aí não ganha o jogo. Pô, cara, se qualquer um desses cenários acontece com o São Paulo, é isso que nós estamos pulando o Atlético Mineiro, que quando o Flamengo e o Internacional tropeçavam nesses jogos, perde para o Goiás, rebaixado, perdeu para o Goiás de 1x0, empata com o Bahia em casa, isso agora, falando das últimas cinco rodadas. E também não chega, então assim, é impressionante como todo mundo, ah, isso acontece, isso é assim mesmo, e como só o São Paulo tem jogo parlamentar. Ah, se tivesse vencido o Curitiba em casa, ah, se tivesse ganhado o Atlético Mineiro, se tivesse ganhado o Botafogo, só o São Paulo. O Internacional não pode lamentar o jogo contra o Sport e o Corinthians, o Flamengo não pode lamentar jogos contra a Red Bull, Atlético, o INS em casa, o próprio São Paulo todo descombalhido, o Fluminense, que chegou a ter uma sequência que ficou vários jogos sem ganhar e só ganhou do Flamengo nesse intervalo. Ninguém pode reclamar desses jogos, só o São Paulo tem jogo no campeonato inteiro, tem jogo para lamentar. Então assim, e aí a associação que eu quero fazer com o Pablo? Vai, vai. não, o Rogério comemorou o título do pior jeito possível, cara, com uma derrota olhando uma telinha de celular no desespero. É, porque você não teve... Dependendo... São Paulo e Corinthians definiram o campeonato. São Paulo e Corinthians definiram o campeonato. De todos os pipoqueiros tem que dar o título para um pipoqueiro, todo mundo é pipoqueiro. E assim, ah não, mas o Flamengo ele ganhou em 2000 e ganhou muito na temporada passada. Ou seja, a gente está admitindo que se acontecer os mesmos cenários, mas dependendo do nosso visão com personagem A ou B ou time A ou B, se acontecer a mesma coisa, um é pipoca e o outro não, é assim mesmo. Calma lá, veja bem. Então assim, não dá para ser assim. E a comparação que eu quero fazer com o gol do Pablo é o seguinte, a temporada do Pablo, a passagem do Pablo pelo São Paulo, ela não é boa. Essa temporada especificamente o Pablo não foi bem, tá? Foi bem? Foi muito bom. É, só que se o Pablo não faz o gol e o São Paulo empata por um a um, né, nesses negócios de resultadismo e absolutismo, o São Paulo teria que ir para uma pré-libertadores, correndo risco seríssimo de novo de cair na primeira fase, teria o orçamento de 2021, teria o orçamento, tanto faz, mas assim, teria que jogar dois jogos, dois confrontos, né, teria o orçamento de 2021 como uma incógnita, porque não saberia quanto você poderia gastar, porque você não teria mais o dinheiro da fase de grupos garantida, então a gente poderia virar agora, a gente, de uma maneira geral, as pessoas que adoram esse tipo de conta, e falar, o Pablo custou tanto, mas esse gol dele deu tanto para o São Paulo, eu odeio essa conta, isso não existe, o jogador não resolve as coisas sozinho, ah não, ele sozinho, vai lá, fez o gol, então o time quer terminar na pré-libertadores, agora vai para a Libertadores, ganhou 15 milhões a mais, então o jogador deu 15 milhões a mais, isso não existe, isso não existe, não dá para a gente definir o trabalho, o cara, o qualquer coisa, por um jogo ou por um gol, isso é bizarro, e sobre o gol do Pablo, tem uma câmera de trás que eu queria chamar a atenção, para uma coisa, no jogo contra o Goiás no Morumbi, para quem quiser, tem um vídeo de jogo aqui no canal, o jogo do Morumbi, o 2x1, eu elogio o Luan, dentre outras qualidades dele, dentre outras evoluções dele, pela postura corporal dele, o quanto ele melhorou, e hoje ele fez isso de novo, o São Paulo, ele pegava a bola, ameaça o passe de um lado, a bola vai para o outro, e ele quebra a marcação, a câmera de trás, no gol do Daniel Alves, é isso, e é mais um jogo decisivo para o São Paulo, como eu citei aqui, de classificação, para uma pré-libertadores, é mais um jogo decisivo que vai passar em branco, os jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Flamengo na Copa do Brasil, esse tipo de jogo em que ele não costuma aparecer, mas como ele entregou, não sei lá, um jogo X ou Y, ele falhou no gol, aí ele não serve, e ele nunca decide para o São Paulo, mais um desse jogo, mais um, aí a gente continua discutindo isso com ele, esse jogo não vai ter ninguém aqui nos comentários, falando fora, velho, não sei o que, mas tudo bem, ele domina a bola no peito, que já é uma pancada, que vem na altura do pescoço dele, ele mata a bola, e ele dá um passe de primeira, na câmera de trás, mostra o marcador do Flamengo, indo para o Luciano, e ele faz o movimento do Luciano, de jogar a bola para o Luciano, e solta no Pablo, e o Pablo recebe a bola na cara do gol, a câmera de trás mostra isso com muita clareza, a reação corporal do cara, no gol do PSG, contra a Atalanta, que classifica o PSG, salvo engano, na virada, na última Champions agora, que foi tudo jogo único, o Neymar dá uma enfiada de bola para o Mbappé da assistência, que é exatamente isso, a reação corporal dele, ele domina com uma perna e toca com a outra, se ele domina, dá um passo, e tenta o passe, o zagueiro fechava, porque o zagueiro estava em movimento para ir em cima do Mbappé, então, esse tipo de coisa, ou a gente olha, porque isso não entra em estatística, isso não entra se você estiver assistindo o jogo, votando no Hernanes como melhor em campo, isso não entra, você tem que olhar o negócio, e são coisas de jogadores que ajudam, são jogadores que não pegam a bola e toca de qualquer jeito, coisa que um menino de 20 anos dificilmente vai ter, o Wellington, por exemplo, fez um bom jogo hoje, fez um bom jogo, merecia mais chances no Campeonato Paulista para isso, só que fisicamente ele não aguenta, porque é um menino de 20 anos, está acostumado a jogar, ou só o Campeonato de Base, em que é outra intensidade, é outro jogo, ou ele está sempre treinando, e aí quando ele pega um jogo desse, com essa importância, com essa exigência física, o moleque com 30 minutos no segundo tempo, ele arrebenta, ele cai, e ele não é de vidro, ele não é fraco, pelo contrário, o Wellington, a parte física dele é uma das qualidades dele, mas o cara não aguenta, é assim, acontece. Você viu o recorte que o Eduardo Rodrigues fez do Wellington, uma história de Wellington, lateral titular, quando o garoto, a mãe dele, pegou a carteira e mostrou que não tinha mais dinheiro para ir aos treinos, ela perguntou se ser jogador era o que ele realmente queria, ele disse que sim, e que um dia iria retribuir, o dia chegou, isso foi antes do jogo, isso daí foi antes do jogo, isso é recorte. Eu não vi nada até hoje. A gente mandou depois, você vai ver, mas o que a gente está querendo dizer aqui, e de novo, para não parecer, quando a gente fala que não pode se analisar aqui, obviamente que a gente está falando quem se propõe a analisar seriamente, então a gente precisa ter cuidado para analisar quando a gente se propõe a analisar, a torcida não tem que analisar, ela vai com a paixão, vai com a passionalidade, mas se ela quiser argumentar, pelo menos escuta, pelo menos vamos discutir, vamos ver, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não tiver vozes que estejam analisando. E o São Paulo, enquanto instituição, o clube, precisa analisar friamente e não se deixar levar por paixões para condenar um, para enaltecer outro, precisa olhar com calma, precisa olhar o conjunto, precisa entender, precisa entender qual a importância para que a gente possa chegar em um lugar. Porque não há uma receita, por exemplo, para o jogo de hoje de você fazer uma temporada assim seria insanidade. Você precisa fazer um trabalho coerente, correto, você não vai poder contar com a sorte, como o São Paulo hoje, de encontrar gols, não é um esquema, você deixar o teu adversário com a qualidade que tem, nas condições que tem, não existe uma receita para isso. Então, o que a gente precisa ver? Ou o que que acertou? Quem que contribui? Quem que pode contribuir com tal coisa? O quanto esse jogador, que de repente não aparece tanto para a torcida, contribui para a vitória ou para que a realização daquilo aconteça? O quanto um técnico armou um esquema de jogo que possibilitou que um time massacrasse o outro? E, por acaso, porque isso acontece no futebol, por circunstância, a bola não entrou. E aí eu estou citando claramente o jogo de ida São Paulo e Grêmio, que o São Paulo ali fez o suficiente para, se o São Paulo tivesse classificado, a gente não estaria em crise. A gente talvez estivesse ainda contra o técnico, mesmo que não fosse continuar. Então, assim, quando a gente faz defesa, que a gente vira viúva de todo mundo, a gente vira viúva de gente que a gente nem quer e porque a gente nem queria no clube. Não é que a gente nem quer. A gente nem queria no clube porque a gente tenta defender trabalho. A gente está tentando quebrar um ciclo de 10 anos cometendo os mesmos erros e agora a gente está começando erros em looping. Porque o que o São Paulo fez nessa final, nessa reta final de brasileiro, e agora fez em 2018, que quase que não traz o resultado que precisava. São três pontos a mais do que conseguiu em 2018. Exato. E de um jeito muito improvável contra o Flamengo no Morumbi, que tinha um elenco muito melhor. Ah, mas então o Vizoli foi mestre. O Vizoli conseguiu fazer um trabalho. Sabe-se lá, o Plejal falou que teve dedo do Munici, teve gente que falou que o Crespo opinou. Não dá para saber. O que podemos dizer concretamente é, com um dia de treino, era muito improvável. E não é assim que profissionalmente a gente faz. Que bom que o resultado saiu. Que bom que a maré virou um pouco para o nosso lado também. porque isso vai dar condições para que o São Paulo seja mais profissional agora nesse começo. E quando eu falo mais profissional, é o seguinte, como o Gabriel falou, se a gente pega uma pré-libertadores agora, é começo de temporada, troca de técnico, jogadores massacrados, porque a temporada anterior terminou há poucos dias, os jogadores massacrados ainda, cansados, desgastados, porque o São Paulo foi um dos times que menos rodou, porque não tem peças para rodar. ia começar a temporada pensando numa pré-libertadores, com o técnico conhecendo o elenco e dispensando o jogador, tentando reforçar, seria um pesadelo. Seria um pesadelo. E tinha ainda uma altitude para enfrentar, que seria desgastante, é viagem, é tudo. Agora dá para pensar, encarar sim o Paulista com seriedade, mas se dependesse da gente, as primeiras falas, deixa, vamos conhecer o time, vamos conhecer o legal. Vamos descobrir o Wellington. Vamos descobrir que o Wellington está pronto. Vamos descobrir que o Lucas Ferre está pronto, porque se o Volpe oscilar e não estiver bem, a gente quer saber se a gente tem o Lucas Ferre, ou se a gente precisa olhar para o mercado e procurar um goleiro. Se, eu estou falando se, porque eu não sou de condenar, a gente precisa colocar, nessa hora, para não colocar o Wellington no último jogo contra o Flamengo por necessidade e o cara fazer essa estreia. Exato. Isso não é profissionalismo. Hoje deu certo? Deu. Mas não é uma receita. Então é por isso que a gente se propõe a fazer esse trabalho. Por isso que a gente tenta atingir um público com ideias diferentes. Eu não quero entrar em conflito com ninguém, eu não quero brigar, que cada um faça o seu trabalho. Acho ótimo que tenha tanta gente falando de São Paulo. Mas o que a gente se propõe aqui é tentar levantar vozes para que a gente veja mudanças de verdade no clube. Atacando as pessoas que gerenciam, atacando, óbvio, com críticas e quando necessárias. Essa administração não fez de todo mal na escolha do Crespo, por exemplo, acertou muito. Mas tem coisas no clube que ainda não funcionam e a gente vai apontar. E aí, um último comentário. É bizarro que nós estejamos criticando diretoria, diretoria, diretoria e que alguém ainda tenha coragem de associar a gente a passar pano. Porque se a gente quisesse ter mordomias, a gente já defendia a diretoria e não defender um técnico que foi demitido e que ninguém gostava. Porque a gente não está defendendo, a gente está defendendo um trabalho. Eu não ligo, eu nem tenho muito apreço, nem gosto muito do estilo do Fernando Diniz. Mas se o cara fez um bom trabalho, eu vou reconhecer para que a gente entenda o que a gente pode extrair dali e ir para o próximo passo. Porque você não vai ser campeão em um time como o São Paulo num campeonato que agora tem gente que tem dinheiro e tem gente que não tem. Tem gente que tem estrutura e tem gente que não tem. E o São Paulo, nessa última década, está entre os que não tem nem estrutura, nem dinheiro. Não para competir com esses aí, Palmeiras, Flamengo e agora Atlético Mineiro. Os caras estão olhando para o River para fazer contratação milionária. E o São Paulo está lá com o dinheiro da premiação do Flamengo é o que o time tem para gastar na temporada toda. A gente precisa entender qual é o São Paulo hoje. Quem é o São Paulo hoje? Não dá para olhar para o São Paulo do tele e falar assim não, um time tricampeão mundial ou, por exemplo, eu vi várias discussões de gente falando se os jogadores são mimados só porque saiu um cara e os jogadores não conseguiram mais entregar não merecem vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo não tem condição de escolher não, tá? Escolhe no mercado, procura, mas se você tem lá jogador, se, estou colocando se, se o jogador é mimado, está ganhando, não mexe agora e tenta ganhar, velho. Você precisa ganhar. Você está aqui para ganhar. O São Paulo não está fazendo uma competição de quem é mimado e quem não é mimado. O São Paulo está numa competição para vencer a competição. Se tem jogador difícil e ele precisa do ambiente que, eu vou contar uma novidade, todo time precisa de ambiente bom. Já tem muito time galáctico aí que recebeu essa alcunha de galáctico que o ambiente não era bom, fez investimento milionário e não ganhou nada. Tomou goleada de cinco do São Paulo. Todo mundo sabe de que eu estou falando aqui. Você não tem ambiente, a coisa não vira. não mata o ambiente, não muda quando está ganhando. São coisas pequenas, mas que trazem também problemas. E a gente está sempre direcionado para o mais fraco. Ah, jogador que não presta, fracassado, não sei o quê, tem que xingar o jogador, tem que xingar o técnico, todo mundo é fracassado. O São Paulo é pipoca. É só isso. A gente tem que quebrar um pouco esse ciclo. Não quer dizer que temos problemas de elenco, tem jogadores que são fracos, tem técnicos que passaram que não são tão bons, mas, às vezes, um técnico não é tão bom, mas dá para ganhar com ele. Dá para ganhar. Às vezes dá. Não é o técnico mais brilhante. Tem técnico aí que ganhou brasileiro que nunca mais ganhou mais nada, nunca mais fez nenhum trabalho bom, mas ganhou ali. Por quê? Porque deixaram o cara trabalhar e não atrapalharam o trabalho dele. O cara não precisa ser um gênio. A gente não vai trazer o Tele Santana. A gente não vai ter de novo no gol um Zete. A gente não vai ter um Pita batendo falta. A gente vai ter o Luciano, que não é melhor que o Pita batendo falta. Mas fez o gol hoje. Fez o gol hoje. Então, assim, a gente precisa entender qual é a realidade. São Paulo não é esse monstro. São Paulo não é esse time avassalador que foi outro dia. Mas tem condições de conquistar coisas, tem peso na camisa, é um time gigantesco, tem uma história maravilhosa, só tem que parar de cometer os mesmos erros há 10 anos. É só isso. Aí, sim, a gente pode falar de paciência. E vamos tentar dar respaldo para o Crespo. Vamos tentar, como o Diniz teve, o Diniz teve bastante respaldo até um determinado ponto. Pelo menos, essa passagem foi um dos que mais teve respaldo. E, na minha opinião, esse respaldo gerou alguma coisa. O time conseguiu... Acho que com o Diniz é a era que dessa década foi que mais ganhou o Clássico. Se eu não me engano. Dessa década, provavelmente, o Ale pode dar as estatísticas. Aliás, tem uma anotação entre colores que a gente vai sortear numa live, agora que a gente consegue respirar, agora a gente consegue planejar, agora a gente consegue movimentar as coisas no canal. Aliás, queria agradecer que a gente chegou nos 75 mil, que era um número que eu queria chegar há um tempo. A gente vai tentar chegar nos 100 mil, a gente vai continuar trabalhando e devagar. E eu conto aí com todo mundo para curtir vídeo, para compartilhar, mas assim, quando vocês forem vender o trabalho para alguém, que é São Paulino, fala, olha, é só uma galera que quer discutir, quer analisar friamente, não quer brigar com ninguém, deixa a galera curtir, não tem fiscal de nada. A gente fiscaliza, é a administração de São Paulo. Isso a gente faz. Você quer colocar a gente como fiscal de alguma coisa? Ah, vocês são fiscal de torcida? Não. A gente é fiscal de diretor, a gente é fiscal de presidente, a gente é fiscal de conselheiro, porque esses caras têm muito poder e infelizmente acabam atrapalhando demais. muitas vezes esses caras são invisíveis. Se tem jogador que é importante para o clube, que às vezes a gente não percebe, que dirá um conselheiro, que dirá um diretor, que dirá um presidente. E já que na campanha o discurso é tão bonito, a gente quer isso. Eu quero poder aplaudir a gestão Júlio Casares. Eu quero poder aplaudir o Crespo. Eu quero poder aplaudir o Volpe. Eu quero poder aplaudir o Daniel Alves, caso fique, porque a gente nunca sabe. Eu quero poder aplaudir essa galera. Eu quero ver o São Paulo jogando. eu quero ver mais lances como esse do Daniel Alves para o Pablo ou para o Luciano ou para o atacante que vier, quem quer que seja. Então, para que isso aconteça a gente precisa trabalhar. Mas hoje foi um alívio. Hoje deu para a gente ver bastante coisa nesse campeonato que acabou da forma mais surreal. Eu estreiei meu colete aqui. Vou mostrar só por cima aqui. Hoje eu consegui ver um jogo do São Paulo, do Devis. O Bucks não jogou hoje. Que é meu colete. Tem aqui. Eu estreiei esse colete. Que dia perigoso para fazer isso. O Devis, o Gregão no Overtime, do São Paulo ganhou no Flamengo. Eu não estava esperando. Eu quase morri aqui. Eu gritei. Eu berrei. Eu chorei. Você quase morreu. Eu não entendi o que você falava. E assim, ai, o São Paulo se apequenou. Você vai comemorar. Gente, eu comemoro a vitória de São Paulo. Sempre. E nas circunstâncias de hoje, eu comemoro muito pelos motivos que a gente deu. São Paulo está em crise há muito tempo, mas, você viu o levantamento que fizeram, né? Na era dos pontos corridos, um dos times mais regulares. Ah, sim. Principalmente na época que dominava. E aí, depois perdeu. Perdi o som. Agora, não sei se você... Não, deve ser você... Deve ser contigo aí o problema. É, foi, foi. Sim, sim. Mas assim, só dois pontos. Um deles é um anticlimax total, mas tudo bem. Depois, não, Não, não. Para mim, depois de tudo que você falou, eu vou puxar para o jogo de novo para fazer só um complemento que eu acho justo. Mas, em relação a comemorar ou não comemorar, cara, eu vou citar um exemplo, tá? Para ficar mais fácil, para não precisar elaborar tanto, eu vou dar um exemplo que aí fica claro o que eu quero dizer. Na época que a ESPN tinha aquele ESPN FC, que era um site, um espaço que os torcedores escreviam. E aí tinha torcedor de cada time. teve um cara em 2016 que era torcedor do Grêmio, ele escrevia e ele defendia que o time dele tinha que entregar o jogo sim contra o Esporte, porque ele estava cansado de só arrumar vaga para Libertadores, porque vaga para Libertadores não quer dizer nada e ele preferia ver o rival rebaixado, então tinha que entregar para o Esporte sim. O Grêmio acabou perdendo para o Esporte. Eu não vou lembrar a classificação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio se classifica para Libertadores porque ganha a Copa do Brasil. E em 2017 o Grêmio é campeão da Libertadores. Essas coisas, elas acontecem. Você não sabe quando o seu time vai engrenar, você não sabe o trabalho que o Crespo vai fazer, você não sabe nada disso. Ninguém sabia que o Santos, com todos os problemas do mundo, conseguiria justamente nesse ano chegar numa final de Libertadores depois de 10 anos, 9 anos, 9 temporadas. Ninguém imaginava que fosse nessa. As pessoas esperavam... Com o Cuca vindo de dois trabalhos ruins, um no próprio Santos e um no São Paulo. Não foram trabalhos bons, mas foi espetacular esse trabalho de agora. Os caras esperavam que o Santos de 2012 chegasse com o Neymar de novo, ganhasse o BIPA, aí para da semifinal, não sei o quê. E o Santos, que não tem Neymar, não tem nada, vai mais longe do que aquele de 2012. Ah, então o Santos de 2020 é melhor que o de 2012? Não. Então, assim, eu acho que o São Paulo precisa cortar um pouco esse ciclo de ir só para a Sul-Americana. Precisa começar a ir, a ter mais frequência na fase de grupos da Libertadores, a ir para a mata-mata. Você não vai ganhar todo, só que você precisa estar toda hora lá, porque se você contar só com acaso, o São Paulo vai para uma final, como foi para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, depois de 200 anos que você não ia para uma final, cara, a chance da bola do adversário, que é a bola do Wagner Love, bater na trava e entrar aos 43 no segundo tempo, ela é maior. Ela é mais difícil de você ter uma noção de que, pô, a gente está todo ano aqui, de que a gente vai para cima, o São Paulo é um time que, pô, todo ano está na Libertadores, sim, e o São Paulo precisa ter estrutura para isso, não é com acaso, não é, ô, troca de técnico aí quatro vezes no mesmo ano, não é, o jogador está ruim, manda 10 embora, traz mais 10, aí daqui três meses você demite o treinador, traz outro treinador, não vai ser assim que isso vai ser feito. Então, assim, esse é só o exemplo, e aí o anticlimax total, assim, o Visoli, ele fez algo hoje que foi correto, ele aprendeu, aparentemente, no jogo contra o Botafogo, ele coloca, e no jogo contra o Palmeiras, principalmente, ele coloca o Galeano no lugar do Igor Vinícius, como a gente citou, o Igor Vinícius morreu, o Galeano entra ali na ponta, faz um jogo honesto, o São Paulo ali fechado, ele dando o bico para cima, voltando ali com o gás dele, o problema dele nunca foi vontade, quando ele era outra coisa, mas, foi bem o Galeano, e assim, sofre falta, aí cai no chão, ganha o tempo, o Galeano é escandaloso, mas fez o correto, deu uma arrancada lá com o Bruno Henrique, cavou um cartão para o Bruno Henrique, como? na velocidade, porque, cara, você precisa de velocidade num jogo daquele, não adianta você tirar lá o Igor Vinícius que não estava bem, e você tentar colocar o Igor Gomes, por exemplo, na função dele, e, cara, vamos embora, depois o Igor Gomes entrou, entrou até bem, ele e o Sara fizeram uma boa função tática. O Igor Gomes, inclusive, marcando, teve um momento que ele pega uma bola na defesa, ele dá uma viradinha ali, ele dá uma acalmada que ele parecia um jogador veterano, falei, cara, entrou com a cabeça... entrando aos 30 e pouco, 40 do segundo tempo, faltam 10 minutos para acabar o jogo, era aquilo que precisava ser feito. O Galeano, ele entrou com mais tempo, entrou aos 26, 7, 8, alguma coisa assim. Então, o Visoli acerta nessa alteração, principalmente, e o Galeano foi bem. não era a posição que ele estava acostumado a jogar, ele tinha muito mais obrigação tática do que técnica e foi bem, foi útil. E é isso que, às vezes, o São Paulo precisa. O São Paulo não vai ter o elenco do Flamengo. Ah, o Gabriel sentiu, precisa sair. Quem entra? Pedro. Pô, é sacanagem. Não tem como. Quanto é que o Flamengo pagou no Pedro? 14 milhões de euros. É brincadeira, não tem como. A transmissão falou, o São Paulo está feliz que o Gabigol saiu, mas o São Paulo também está triste que o Pedro entrou. É isso, é a ser realidade. A gente não vai ter isso, a gente muitas vezes vai precisar de jogadores que são úteis, não é o craque, não é o gênero, mas é o cara que é útil, é o cara que faltando 10 minutos, ele vai fechar aquele espaço e vai dar bico, vai arrumar um cartão e vai sofrer uma falta e o Igor Gomes vai parar o jogo e vai soltar a bola para trás. O Igor Gomes tem potencial para muito mais que isso, mas eu estou dando o exemplo que você trouxe. E vai precisar disso, esse tipo de jogadores com um ambiente bom, com um bom trabalho do Crespo e sem sabotagem interna, que é o mais difícil que a gente tem tido nos últimos tempos. Você está em um horror, não tem entrado hoje ou era pela tensão do jogo? O Rojas, salvo engano, não estava relacionado, teve dores musculares, salvo engano. É que ele aparece naquela escalação, foi até verificar antes. Então, ele apareceu, o nomezinho, eu achei que ele não estava ensinado, mas assim, ele teve dores musculares acho que ontem ou terça-feira, então provavelmente não fizeram arriscar com ele. É, não faz sentido. O cara não jogava há muito tempo, deixa ele jogar o Paulista, então, o Paulista é para ver se o Rojas tem condição, o Paulista é para ver um Wellington, o Paulista é para ver um Lucas Perri e dá para colocar essa molecada, não, o Rojas, no caso, não está, o Rojas é uma outra situação, mas dá para colocar esses jogadores e ainda se classificar e aí nas fases agudas você colocar o time, você se estruturar, dá para fazer. Não sei se é o que o Crespo fará, é o que a gente torceria, é o que a gente torce para que aconteça, mas se eles não fizeram e fizeram outra coisa, a gente vai torcer para dar certo, é isso. Somos jornalistas, a gente analisa, mas somos, mais do que tudo, torcedores e a gente sofre muito, logo mais a gente vai vir com novidades aqui, mas deixa para outra semana, amanhã então a gente vem com um vídeo amanhã a gente faz uma retrospectiva da temporada, porque a gente sempre vai acabar virando os administrativos, vai acabar, sábado a gente faz um pré-temporada e domingo tem um jogo. É isso, domingo tem jogo. Começou, domingo, domingo, nova temporada, feliz ano novo para todo mundo, acabou o ano, feliz ano novo para todo mundo, vai começar o ano novo agora, enfim, mas ainda estou muito feliz, muito obrigado pela companhia de vocês, curtam, deixam o dedo no like, ajudem o nosso trabalho, acho que a gente pode encerrar por aqui, um abração para todo mundo e vamos ao ponto. Obrigado.